Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Espero que com vocês também. Bom, eu recebi dois pedidos para fazer uma imagem nesse colorido. A primeira, logicamente, foi de quem me presenteou com esse livro, que foi a Eleuza Barros Silva. E o segundo aqui que me pediu foi a Faneli Brito. Mas eu costumo primeiro mostrar para depois colorir. E raramente, em algumas exceções, eu faço primeiro colorido e depois mostro, tá? Então, hoje não vai ser diferente. Eu vou estar mostrando esse livro, né, como ele é, né? E depois eu vou estar fazendo colorido. Pode ser que seja esse o próximo vídeo, depois que eu estiver mostrando, como também pode ser um outro, tá? Não vou dizer exatamente que vai ser, o próximo vai ser do colorido, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu vou deixar vocês aí na expectativa, tá bom? E vou estar mostrando, né? Já disse, quem me deu de presente, já agradeci. É um livro lindo. Eu não tinha nenhum livro desses da Disney. Não só desse aqui, como de outros, né, assim, importados da Disney. Não tenho nada desse tipo. O único da Disney que eu vou ter é aquele de 100 anos e um que eu ganhei da Carla Matias. Há muitos anos atrás, não sortei, que ele é de capa dura, né? É aqueles, né? Assim, livro importado da Disney. São esses dois que eu vou ter, tá? E nenhum dos dois eu comprei, né? Inclusive, esse também foi presente. E, assim, tô saltitante com o livro, né? São bem interessantes a proposta dessa coleção. Ela é uma coleção longuíssima. Tem muitos, muitos, muitos temas de Disney, desenhos animados com essa proposta aqui. Fora outros que não são desse tipo, mas que também têm infinitas possibilidades de temas pra vocês escolherem, tá? Ele é um livro grosso, gente. Muito grosso. Pesado, tá? Muito pesado. Aqui vem coloriagem, mistérios. Vem uma lupinha aqui. Desculpa aí, eu tô falando errado aí. Lunitunes. Isso aqui é tono 2, quer dizer, o número 2, né? Porque tem o lunitunes número 1, né? Aqui de novo, tá? Papel branquinho. Tá? Já mostrei aqui a frente. Agora eu vou tá mostrando atrás, gente. Se vocês quiserem tirar um print aí pra dar uma lida, uma traduzida lá. Esse aqui é do Alexandre Caram. Tá? É um livro bem pesado. Aqui eu acho que deu pra vocês perceberem o que vocês vão encontrar dentro, né? Ele tem orelha, tá? Então, com certeza, esse aqui é o número 1. Lunitunes, tá? Porque esse é o 2, né? Então, esse aqui deve ser o 1. Porque não diz nada aqui, ó. Se é 1, se é 2, se é 3. Então, com certeza, esse deve ser o 1. Tá? A contra capa é assim, com esses raminhos vermelho, com o raminho branco. Aqui assim. Aqui vai falando várias coisas aí, né? Sobre a época do... Do... Do colorido... Ui, é difícil, hein? Quando a gente agarra, é difícil desagarrar. Então, o que vem dizendo? A época que ele foi impresso, né? Fala que foi em 2023. E algumas outras coisas, algumas informações sobre o diretor, Sobre o responsável, sobre várias e várias coisas. Mais algumas coisas aqui escrito em francês, tá? Já que ele tá todo em francês, tá? Quer dizer, todo, eu digo assim, partes do que você vai encontrar escrito aqui vai estar em francês, tá? Como aqui. E... Começa aqui, ó. Ele é numerado, gente, olha. Esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tá? E ele vai ser assim, gente. Ó. Há muita gente olhando, prestando atenção na gravura. Não sei se vocês conseguem captar, né? Porque ele tem os contornos bem clarinhos, tá? Então, alguma coisa a gente consegue captar. Outras não. Outras tem um emaranhado muito grande. E a gente não consegue captar o que se encontra aqui. Mas assim, aqui no Roda Fé, sempre vai começar com o número 1, preto. Logicamente, sempre vai começar com o número 1, né? Mas eu quero dizer que vai sempre começar com o número 1, preto. O que que significa isso? Que esse número 1 é pra você começar por ele, porque ele vai fazer o contorno de todo o seu desenho. Aí fica mais fácil de você identificar qual é a imagem que você vai começar a colorir. Por exemplo, eu não quero colorir essa, mas quero colorir do lado de cá. Principalmente porque esse lado é um lado meio desconfortável aqui pra colorir. Eu prefiro colorir esse, né? Eu não preciso colorir 1, 2, 3, 4, não preciso. Posso começar lá no meio, aonde eu quiser, né? Aí eu vou primeiro, com o preto, eu vou estar contornando tudo. Porque aí é o desenho, né? Vai ser contorno, essa parte aqui onde tem esse contorno, tá vendo? E aí a gente já vai ter um desenho mais ou menos definido, mais fácil pra gente depois estar preenchendo ele. E aí vai seguir pra número 2, 3, 4 e algumas letras. Esse daqui é A, B, C, D, E. Aqui já tem mais letras. Aqui vai de 1 ao 10. Esse aqui também. Mas aqui começa no A e termina no S. Aqui já começa no A e termina no E. Aqui tem menos letras. A minha amiga disse que a gente precisa de uma lupa, né? Porque os números e as letrinhas estão bem miudinhas. E que depois de pronto, dependendo do lápis que a gente usa, parece que o desenho tá cheio de formiguinhas, né? É a sensação que ela tem nesse livro. Então ela não gosta muito, porque dificilmente a gente consegue cobrir determinados lápis, as formiguinhas, conforme ela diz aqui, as letras e os números, né? É, pra certas pessoas isso vai incomodar, pra outras não. Eu sei que é um livro que é muito vendido. Muitas pessoas gostam demais desse tipo de livro pra colorir, que é muito divertido, que já induz a pessoa a usar a cor que já é indicada aqui. E que não precisa tá procurando que cor que eu boto na roupa, que cor que eu boto no corpo, que cor que eu faço a boca, que cor que eu faço o cabelo, que cor que eu faço o pelo. Ele já tem tudo aqui mastigadinho pra você. Todas as imagens vão ser da mesma maneira. Vai ter tudo mastigadinho. Algumas que por acaso eu abri nessa, né? Que eu não tenho nada marcado aqui, tem os vazios aí no desenho, né? Vamos ver que imagem é essa, é a cinquenta. Aqui no final do livro, quando a gente termina aqui a nossa jornada, na imagem que é essa aqui, a número cem, quando a gente termina a nossa jornada, começa as imagens propriamente ditas que vai ter dentro desse livro. A da página número um é essa, a do número dois, três, quatro, cinco. Aqui já tem as imagens coloridas, prontas. Como ela vai ficar, você seguindo os passo a passo, vai ficar desse jeito, com essa tonalidade de cor, exatamente assim. Tá? Então, vai ter, você vai encontrar aqui, até diz aqui, ó, que é a solução pra você saber como é. Se você quiser fazer sem olhar aqui, tudo bem, você vai ter aquela surpresa de descobrir que imagem é aquela. Agora, se você tem a curiosidade, quer vir aqui dar uma olhada como é e o que que é, você também vai encontrar todas aqui, pode estar vendo aqui, né, como é. E, como eu disse, aqui você vai encontrar as cem imagens já prontas pra vocês, tá? Eu não mostrei o página por página exatamente de lá, porque são todas em branco, né, com aquelas letrinhas e numerozinhos bem miúdos, bem miúdos, bem miúdos, bem miúdos mesmo. Se eu estiver passando rápido e vocês quiserem ver melhor, vocês dão uma pausa aí no vídeo, né, e depois vocês também podem tirar um print. Então, eu adquiri aquele da Faber-Castell, aquele Pixels, mas ele é, esse aqui é bem diferente, tá? Que aqui ele era em quadradinhos, esse não, gente, esse, ele tem outro formato na hora de você colorir. Eu deixei separado aquele desenho 50, né, que tinha aquela parte em branco, lembra? Então, é do Papalégua, gente. Então, agora a gente consegue enxergar, ó, a carinha do Papalégua, as pernas dele aqui, o pé, e aquela parte que tá em branco. A gente consegue ver agora, tá? Então, quando você for colorir, se a sua curiosidade for grande, você pode ir lá olhar, que não tem problema nenhum. Outra coisa, por exemplo, aqui tá o número 5. Não, vamos pular, vamos lá pro número 8. Número 8. Aqui é um verde médio. Acredito eu que deva ser esse verde aqui, né, não sei. Aí eu não quero pintar isso aqui de verde, eu não quero fazer isso aqui de verde, eu quero fazer de amarelo, de laranja. Então, você já sabe que tudo isso que tá aqui, ó, é verde, mas você quer mudar, colocar laranja? Tudo bem, você pode. Tá? Você não precisa pintar exatamente da cor. Então, você pode mudar. Você já sabendo o que que é, ah, eu não quero pintar a roupinha dela de verde, eu quero pintar a roupinha dela de roxa. É uma bruxinha, eu quero pintar de roxa. Então, você já sabe que aonde tem verde claro, você vai botar roxo, lilás, aonde tá verde escuro, você vai colocar roxo. E assim você vai fazer com a sua personalidade. Só que você vendo, seguindo os passo a passo, você vai fazer mudando a cor sem problema nenhum. Então, assim, é pra fazer dessa cor, mas também podemos mudar. É só olhar a imagem, ver a cor e fazer do seu jeito. Ah, esse aqui eu quero pintar ele de rosa. Então, vamos fazer de rosa. A gente já sabe que o lilás vai ser rosa. E assim, gente, é isso, ó. Então, depois que você ver ou lá o desenho, pelo número, você vai conseguir saber qual é o desenho. Você vai conseguir enxergar melhor. Né? Sem tentar tá assim, adivinhando o que será que é isso, o que será que é isso. Já tá lá pronto. É só você ir lá olhar e decidir. Vai fazer do jeito que tá aqui embaixo? Ou quer mudar? Ou quer mudar o roxo pra azul? O verde pra vermelho? Vamos lá ver se combina, né? O que é que é e pronto. Tá? No final do livro tem a mesma coisa que aqui, tá? Só que aqui é tudo vermelho e aqui vai ter aquela abinha branca. Tá? Aqui é a mesma coisa da capa principal. Aqui atrás é o Unitunes 1 e esse é o 2. Tá? Achei todas essas imagens muito bonitas. Tá? Não sei se eu vou conseguir colorir o livro todo, né? Ele é bem grosso. Tem muitas imagens. Ah, o papel. Gente, o papel. O papel. Não sei se aguenta a canetinha. Tá? Aí a gente teria que fazer um teste aí em alguma né? Pra testar. Né? Por exemplo. Deixa eu ver a última aqui pra ir... de repente eu falo aqui alguma coisa pra vocês. Olha eu inventando aqui. Já inventei um monte de coisa. É. Podemos testar aqui. Porque aqui não vamos ter desenho pra colorir. O máximo que a gente vai fazer é trazer um pouco de cor pra aqui e pra aqui. Né? Mas como tudo ele já vem induzindo aqui as cores, né? De repente você faça um teste aqui num pedacinho, né? Com hidrocor, com caneta bruspen, né? Aquelas que são de... pelinho, né? De pincel. A gente pode fazer um teste, né? Não sei dizer. A folha parece ser de uma gramatura sem. Não sei se chega a 120. Não é uma folha muito grossa, tá? E não sei dizer também se fala aqui da gramatura, né? Porque não está escrito em uma língua que eu saiba traduzir, tá? Então, acredito que não tenha geralmente os livros hoje em dia são raros os livros que falam da gramatura, tá? Só sei que ele é de 2023. Então, ele é um livro que foi lançado este ano. É um livro novo, gente. Livro lançamento 2023. Gente, muito feliz com o meu livro, tá? E agradeço demais a Eleusa por ter disponibilizado me passar esse livro, tá? Ela disse que ela tem vários desses livros, que ela gosta demais, tem vários e quis me dar esse, tá? E feliz estou. Muito feliz, tá? agora colorir para vocês uma imagem aqui. Vou escolher com bastante calma uma imagem que todas elas são difíceis, né, gente? Mas vou tentar escolher uma que não me dê tantas e tantas horas de trabalho. também não sei dizer se realmente dá para me colorir isso junto com vocês aqui gravando um vídeo igual eu estou falando agora, tá? De repente eu faço esse colorido que mostre depois para vocês porque convenhamos, né? Fazer esse monte de cobrinha durante uma gravação de vídeo deve ser muito demorado, gente. Então, eu acho que seria mais apropriado eu fazer o colorido e depois vim mostrar para vocês duas tanto a Eleusa como a Faneli Brito, né? Eu acho que até elas concordariam com isso, né? Principalmente a Eleusa que sabe que dá muito trabalho porque ela já coloriu, né? Ou apesar de que de repente ela já tira de letra como ela já fez vários desse, né? Quem sabe ela já tira de letra. Eu vou estar inaugurando essa temática de colorir pela primeira vez. Eu fiz uma experiência com o da Fábia como eu disse dos pixels deu bastante trabalho não gostei do resultado não gostei de colorir aquele dos pixels e esse aqui vai ser minha primeira experiência espero gostar porque eu amo Disney amo Looney Tune amo tudo isso tá? E é isso meus amores espero que vocês tenham gostado comentem partilhem dê suas sugestões e nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos meus amores fiquem com Deus e tchau tchau tchau